Fala rapaziada e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Ruligans, mano, jogando aqui de Ursoc. Mentira, a gente vai atrás do bagulho que é a fúria do Ursoc, o nosso lendário que vai ser colocado na capa, mano. E eu queria começar esse vídeo aqui agradecendo todos vocês que são membros aqui do canal, muito obrigado pela força que vocês têm me dado. É um prazer imenso fazer conteúdo pra vocês aqui, eu tô me divertindo demais, então obrigado pelo carinho, pela força e pelo amor que vocês me dão aí através da telinha do sua casa, do seu PC, beleza? Então o que a gente vai fazer? Meu telefone tá tocando, mas não é momento de atender telefone, é momento de farmar a fúria do Ursoc. E o que acontece, guys? A gente vai vir aqui, se eu apertar, eu não sabia me falar na live, Shift J, poderes, aqui. Eu sabia que tinha essa tela, mas eu tinha esquecido porque eu tinha ficado um tempo sem jogar, mas agora eu lembrei. Os lendários que nós tem, é lendário pra caramba. Eu juro que eu fiquei com dificuldade de pensar o que era melhor pra mim, mas os caras falando, ah, faz fúria de Ursoc, fúria de Ursoc é pica. Aí eu falei, mano, então fúria de Ursoc será. E o que acontece? Esse lendário aqui, ó, manos, na forma de urso, surra tem 15% de adicionar uma surra adicional. Aí você fala, meu Deus, ele vai dar muito mais dano? Eu já tô pensando assim nos farms de couro. Eu tô falando, nossa, se eu der uma surra adicional, eu vou limpar os bichos mais rápido, velho. Pra poder ir os follow mais rápido e fico doideira. E outra coisa que é da hora, porque agora eu comecei a fazer Mítica, né, mano? Tô fazendo Mítica 0, Mítica 2 com esse boneco aqui. E eu não imaginei que eu fosse gostar tanto de jogar de Druida Tank. E lembrando que, logo, logo, vai ter a Torre dos Magos pra nós. E a Torre dos Magos vai ter aquele urso que fica assim, mano. Aquele urso é muito doideira. E aí, o que acontece? A gente vai farmar ele também. E eu falei pra vocês em diversos vídeos lá atrás que o dia que eu tivesse essa aparência de Druida, nunca mais eu ia parar de jogar de Druida Tank, velho. Porque eu acho sensacional o Druida de bundinha. Eu falo pro Druida de bundinha porque ele fica a bundinha rebinadinha assim, né? Pum! Aí, caras, então a gente vai fazer o Furo de Ursoque. Que é na camada Thanator. Ah, eu não falei a outra parada, né? Surra concede a você um escudo de absorção equivalente a 75% de todo o dano causado. Então, mano, isso aqui vai me gerar um escudo toda hora. Porque Surra é uma habilidade que eu uso, tipo, usei. Ok, 5, 4, 3, 2, 1. Surra de novo. Pum! Surra de novo. E se eu dou Berserk? Se eu ativo Berserk e apertei o... Eita! Ah, não, apertei o motor errado. Se eu ativo Berserk, eu tenho Surra toda hora, mano. Então, a partir do momento que eu ativar o Berserk, se for do jeito que eu tô pensando, eu vou fazer escudo pra porra. Eu vou solar os bagulhos sensacional. Tranquilidade. Não morrerei mais. Então, pra gente poder conseguir esse lendário aqui, a gente vai pra Torre dos Malditos. A gente pode equipar ele nas pernas ou nas costas. E, tipo, a galera da Guild do Jaga me deu a dica de colocar nas costas. Sempre que eu puder colocar um lendário nas costas, na capa, colocar. Porque na última raid tem uma mecânica lá que você pega algumas paradas e coloca soquetes. Eu não sei, velho. Eu não entendi muito bem porque eu não fiz ainda. Mas você coloca engaste. Não é engaste. É um soquete. Não sei se é soquete também. Mas você coloca umas coisas nas outras partes pra você poder fazer umas mohamídicas. Beleza? Então, mano, como eu tô de tanque, pra não ficar um vídeo de 6 horas e vários minutos, eu não vou fazer uma camada 12, né, mano? Eu vou meter aqui o Johnson's. Lá fala, camada 3 mais. Camada 3 mais. A gente vai fazer uma camada 4. Olha, ele fala camada... Vamos tentar uma camada 5, mano? Vai ser difícil, cara. Eu sei, ontem eu fiz uma camada 4. Já me deu... Ó, interstício frigorífico. Que é o que a gente vai fazer agora. Que é o que precisa pra dropar o bagulho do ursoco. Eu espero muito que drope, mano. E a gente vai ter que montar uma build certa aqui pra poder dar dano nos bichos. Porque vocês vão ver que pra tanque o bagulho não é mais igual era antigamente, né? Tanque tinha uma vantagem lascada pra poder fazer isso aqui. A cada tique de fogo lunar causa uma lua cheia no alvo. Ó, ó. Ao canalizar, convocar speed, seu dano e cura aumenta a 10% de 50%. Então, beleza. A cada 2 minutos eu tenho convoque. Então eu já vou deixar o convoquezinho ali melhorado. Ó, já não deu dano. Eu vou tentar já fazer um pulzinho. Vamos só sentir quanto de dano que os bichos vão dar na gente aqui, caras. Ó, ó, ó. Já não tô gostando. Lembrar que sempre interrompe os... Interrompe o... Dá fear no outro. Ah, tá safe, hein? O foda são os elite. E isso aqui, pra quem não conhece, mano, isso aqui é uma mecânica que entrou no Xero Lens, que é a torre de Torgast. É, confesso pra vocês, que é o bagulho que me deu mais hype quando foi lançar a expansão, mano. O bagulho que eu falei, putz, que doideiro. Nossa senhora, calma aí, juventude. Pele de árvore, cascavel, causam dano a todos os... Nossa, aí sim, mano. Isso aqui vai ser bom pra nós. E eu fiquei muito hypado com isso aqui. Só que aí, a necessidade da gente fazer um milhão de vezes e não ter uma recompensa adequada, acabou que me tirou o hype, tá ligado? Mas... Vou dar uma lua nele aqui. Interromper. E é bom isso aqui que a gente já vai treinando as mecânicas do nosso boneco pra gente poder meter um... Poder tankar mítica, né, mano? E, ô, falar pra vocês, é gostoso tankar mítica com esse tanque aqui, cara. Aí você fala, Rully, mas o tanque nem tem skill. É por isso mesmo que é bom. Ai, caralho. Pô, vai ficar vindo esses bichos me dar pancada toda hora? Deixa eu ativar o tornado aqui. Eu não sei o que esse tornado faz. Nossa, 1 de 20 tornado. A gente pode escolher o lado. Vamos pro lado de cá. Ó, pra você ver, ó. Quando eu tiver fúria de ursoc, eu vou dar berserk e eu vou vindo... Nossa, tomei enraizado. Oh, no. Eu vou tomar dano. Ok, vamos dar um fear. Fear the walking dead. Mata os bichos. E uma coisa que eu gostei muito de jogar de druida é que é satisfa... Nossa! Foi hit kill no cara. Jogar de druida é gostoso porque é satisfatório, mano, se eu usar essa habilidade surra aqui em área. Pô, de novo, mano? Calma aí, vem tranquilo. Sem contar que, por exemplo, você tá tankando uma mítica ali... Você tá... Ah, mosquei isso aqui. Era pra eu ter dado interrupt demais. Você tá tankando uma mítica, aí do nada você manda um convoque, os cara nem sabe. Os DPS fica assim. Ué, o que que tá acontecendo? Por que que esse druida tá batendo tanto, mano? Nossa, tomei fear, mano. Oh, no. É mega... Vamos usar uns CDs aqui? É foda. Eu não sei... É esse aqui. Achei! Achei o bicho! Eu tenho que conseguir dar interrupt naquele cara que tá dando fear ali. Morreu? Matei um? Ok, lança das sombras. Ok. Tá vendo? Isso aqui, em graus mais altos... Um errinho desse, você já morre, mano. Mas como a gente tá jogando de tanque e a gente tá em camada quatro... Cinco, né? Olha lá, ó. Já tomei nata birasca aqui de novo, ó. Ok. Vamos dar uma curadinha, que a nossa cura... A gente consegue se manter vivo muito. Só com essa cura aqui, a gente tem duas cargas dela de regeneração frenética. Temos o buff aqui pra gente poder utilizar na hora do boss. Só matar esse cara aqui. E hoje em dia, a galera fala... Pô, Huli. Mas a Torgast demora muito pra farmar cinzas e tals. Mano, hoje em dia não tem mais cap, tá? Vocês podem ficar sossegados. Não tem mais aquele negócio de... Ah, você só pode farmar X coisas na Torgast durante a semana. Você pode fazer Torgast até o cu fazer bico. Pode fazer muito, 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 muito. Vamos puxar aqui um... Já vou mandar um convoque. Ai, velho. Só não posso tomar um fio aqui desnecessário. Aí esses bichos vão me enregaçar. Ninguém vai nos segurar. Vou dar uma curinha aqui. Vou dar um fio nesses dois aqui. O grandão... O grandão tava caçando uma habilidade doideira ali que eu não sei o que que era. Mas já metiu interrupts. E drenar vida. Cadê? Não tenho fio, não tenho nada. Tem stun, tem stun, stun, stun. Uh! E é bom que a gente tem bastante recurso de dar interrupt, cara. Próxima habilidade que ele lançar eu ainda tenho habilidade... Aí, isso aqui eu tenho que correr. A habilidade que ele vai lançar eu tenho... Tornadinho, mano. Tornadinho da afinidade que eu coloquei. Ó, pra você ver, ó. Aí, manda o cara pro lado. Isso aqui, mano, em mítica... Principalmente em semana que tem que mover os bichos. É muito bom. Caralho, o bicho... Tanque da porra! Morre aí, jovem! Ele não tem stun, mas eu tenho fear the walking dead. Tá vendo, ó? De tanque, mano... É chorado, viu? De tanque é chorado. Eu poderia estar tacando fogo lunar neles. Não interrupt. A gente consegue. O que manda é que saindo disso aqui, a gente já vai pegar a fúria de ursoque. E sabe o que é legal também? Agora a gente tem gold, meu parceiro. Eu posso sair daqui e comprar o lendário 235. E se Deus... Eu não sei se eu tenho algum limite de paragon pra poder criar o lendário... Paragon não, de... Como é que chama o negócio? Renome, mano. Eu não sei quanto de renome que eu tenho que ter pra poder criar o lendário. Mas eu vou focar no lendário 235. Aí de resto a gente vê mais pra frente o que que faz. Você está coberto por um enxame de insetos agressivos que se transforma para um inimigo... Que você ataca causando... Oi, meu Deus. Ah, eu vou pegar, mano. Enxame de inseto agressivo? Quem não gosta, né? Quem não gosta? Agora eu virei o... O Rasmussen lá. Como é que chama aquele cara que vai na floresta? Richten Rasmussen. Não sei o nome dele, mano. Putz, isso aqui eu nunca acerto. Não faço nem ideia como é que seja... Dá uma piscada. Dá uma piscada ali. Eu acredito que eu esteja no caminho... Caminho ok, né? Vou acertar em 3... 2... 1... Acertei. Ok? Não vou ficar até... É uma, mano. Isso porque é uma só. Se fosse 3... Vamos coletar umas alminhas, uns phantom aqui. Se eu tivesse de coisa, eu já subia ali em cima, mas eu não tô. Então, vambora. Eu não vou matar esse... Ai, cara. E o medo... De pular errado ali. Uh! Ok. Esses bichinhos aqui... Só vamos embora. Vocês não são ninguém na fila do pão. Nossa, não são ninguém na fila do pão, mas caraca. Nossa, ainda veio o Pelicano dos céus pra poder me dar um dano violento, velho. Eu vou falar pra vocês, manos. Eu gostei muito do... Gostei não, né? É a primeira vez que eu peguei pra jogar de Druida Tank e tal. E vou falar pra vocês que delicinha que é, mano. Eu tô numa fase da minha vida que os bonecos não podem ter mais que 5 skills, não, cara. Meu cérebro não acompanha mais. Eu não consigo mais falar em live e apertar mais de skill. Tá ligado? Vamos usar esse aqui. Vamos usar o Berserk. Eu não consigo mais raciocinar, tá ligado? Então... É perfeito pra mim, Druida Tank. Perfect. A gente usou a habilidade da Torgast ali e a gente tá conseguindo descer o bicho rapidão. Eu vou mandar um Convoke aqui. Só pra gente acelerar mais aí do processo. Será... Minha dúvida é... Será que no Convoke... Você viu que no Convoke ele aplica a surra, né? Será que no Convoke a surra que ele aplica tem chance de dar duas? Porque... Putz, se fizer... Ah... Isso aqui é bom, hein? Pra gente poder sobreviver mais. Eu vou pegar a sobrevivência, então... Só pra gente não correr o risco de... Agrar muito. E aí os bichos começam a dar fear, essas coisas. Então, como eu tenho duas cargas ali... Eu posso poder recuperar um pouco mais Fast and Furious. Vamos puxando aqui, rapaziada. Lembrando que a gente não pode dar as costas pro bicho. Tem que puxar... Assim. Porque a gente perde a armadura. Toda vez que a gente vira nada e compra o bicho, a gente perde a armadura. Aí a gente toma True Damage. É isso aí. É complicado. Agora... Vamos já... Ah, até que a gente tá se saindo bem, mano. O legal da Torgastra... Ih, interrompi... Droga. O legal da Torgastra... Não, tamo se saindo bem. Tamo se saindo bem. Aí a gente já deixa o interrumpo de passar. É perfeito. Nossa. Calma aí, jovem. Você tá... Tá muito apavorado. Vamos pegar aqui o negócio. Ganha talento Espinheiras. Cara, eu... Eu devia ter pegado Espinheiras, né? Porque aí eu ia refletir dano dos caras. Se for aquele bagulho que tem gol no PVP... Seria bem bom. Mano, eu vou tentar a loucura aqui. Ih, já tomei. Já dancei. Como eu tenho Convoque... Eu vou convocar. Não vai dar Fear, não. Mandamos bem. Mandamos bem. Mandamos bem. Deixa eu salvar esse cara aqui. 4 de 20. E lembrando que hoje, mano... É terça-feira. Terça-feira. Dia de quê? Reset semanal. E o pai fez duas Mythica 2, mano. A galera da live me ajudou a fazer Mythica 2 com esse boneco aqui. E com o meu guerreirinho. Então... Eu vou... Provavelmente... Se eu tiver sorte, mano... E dropar uma arma... Nossa, sim. Ora, esse cara aqui vai ficar... Um monstro. Um monstro. Um monstro. Já falei pra vocês que ele vai ficar um monstro? Ele vai ficar ensandecido. Porque assim... A gente tá limpando rápido até. E... Eu falo isso pra vocês... Não é só aqui dentro... Da... Ih, era pra eu tentar dar no Fear. Não é só aqui dentro da Torgash. Porque aqui a gente tem os bônus, né? Eu tô falando lá fora. Os pools que a gente tem feito pra poder farmar gold estão cada vez maiores. E aí os pools estando maiores a gente consegue pegar muito mais corinho. Oh, e falar pra vocês. O vídeo de ontem... O vídeo de ontem de couro que eu fiz... Eu tava com... 300k, né? Olha hoje. 323 já. E ontem eu nem tirei o dia pra farmar, mano. Ontem eu fiz alguns emissários só. Farmei bem pouquinho de couro. Tipo, não fiquei nem 20 minutos no spot. E já tamo com 320k. Eu acho... Que a gente vai conseguir chegar nessa meta de 1 milhão aí o mais rápido possível, véi. E aí chegando no milhão a gente vai fazer o... Gastando um milhão. Gastando um milhão de gold em live. Que isso, cara. Tem umas montarias que eu sempre quis ter. Por exemplo, aquela montaria do Lightforged. Lá de... Lá do Legion. Dos Drainay Forjada Luz, tá ligado? Cara, aquela montaria sempre foi minha paixão, mano. Mas na época, 500k? Custava 600 e pouco, né? Mas pra quem era exaltado, passou a ser 500k. Puts, amava aquela mount. E tem muita coisa que dá pra comprar com gold nesse game aqui. Dá pra fazer... A gente vai fazer uns eventos. Eu não sei se eu falei pra vocês. Esse final de semana agora, vamos armar um concursinho de transmog, tá? A gente recebeu um patrocínio aí do Johaben. Cara, desculpa se eu tô falando seu nome errado. Mas é o Johaben ou o Johaben. A gente recebeu um patrocínio dele aí. Do montante. E vamos fazer um concurso de transmog. Que vai ser bem legal. Já convidei dois outros influenciadores pra poder participar de jurado comigo. E a gente vai fazer isso em live. E eu vou tomar fear. Droga! Não dá pra entrar no portal, né? E a gente vai fazer esse stream, velho. Eu não sei bem como é que vai funcionar. Porque vai ser o meu primeiro concurso de transmog. Mas eu acho que vai ser bem divertido. Mesmo que você não for participar. Aparece na stream. Que vai ser da hora pra caramba, mano. Ai, dei convoke na hora do fear, mano. Eu não fiz isso, cara. Mano. Você sentirá a ira de um deus. A ira de ursoque. Eu ainda não tenho ursoque. Mas você vai sentir a fúria... A fúria de ursoque premeditada. A recarga de convocar espíritos é reduzida. Amor! Recarga de convoque? Nem vou ler os outros. Você tá louco. Bora! Cara, eu tô ansioso pra chegar à torre dos magos, mano. Pra poder pegar a aparência do urso. É difícil. É difícil. Eu não sei se a Blizzard vai ajeitar os levels. E levels. De acordo com o... Do Shadowlands, né? Provavelmente sim. Pra manter a torre dos magos difícil. Igual era na época. Então tem que... Porque é muita... Lá é muita mecânica. Você tem que dar os interrupts na hora certa. Vem os bichos. Você tem que matar rápido. Tá ligado? Então quanto mais eu conseguir upar esse druid aqui. Mais eu vou conseguir ter vantagem na hora de fazer a tor gastona, né? A tor gastona não. A torre dos magos quando lançar. Nossa, vai ser muito louco. Vai ser muito doido. Ah, e deixa eu contar um fato curioso pra vocês. É... Eu tava lá na Action House com esse boneco aqui, né? E aí, mano... Chegou um cara falando em espanhol comigo. Aí eu já mandei. No hablo espanhol. Já mandei pra ele, né? E ele perguntou... É... Essa aparência... La aparência. Como conseguir a... Não sei o que. Mandou falando em espanhol comigo. Aí eu... Cara, eu não sabia explicar. Eu perguntei pra ele... Entendes português? Português que... Deu uma gastada, né? Aí eu falei... Entendes português? Aí ele falou pra mim assim... No. Eu falei... Caralho, velho. Um cara que fala espanhol não entende português, mano? E a gente que fala português entende espanhol. Qual que é a... Por que é recíproca? Não é verdadeira. Aí eu comecei a digitar em inglês, né? Aí o cara mandou pra mim espanhol. Only espanhol. Aí o cara não era 52. Eu falei... Caralho. Eu já falei três línguas com esse moleque aqui. E o cara não quer conversar, não. Aí eu... Tipo... Fiquei bolado. Mandei em inglês. Falei assim... Aí ele falou em espanhol. Falei... Translate it. Mandei tipo... Joga no Google. Aí ele falou... Aí ele falou assim... Como eu pesquiso no YouTube a aparência? Aí eu falei... Torre de los Magos. Não sei nem se é assim. Mas deve ser, velho. Falei pra ele... Torre de los Magos. Aí ele... Aí eu botei Druid Feral. Completei com Druid em inglês, né? Mas foi engraçado. Foi um fato... Pra vocês verem que não é só brasileiro que tá vindo para a área 52, né, velho? Tem outras galera também. Só maestria aumentada. Maestria aumenta é bom porque maestria aumentada é defesa, né? Deixa eu só confirmar. Aumenta o máximo de ponto de vida. Cura recebida. Putz, batank é full maestria, mano. Todos os bonecos que eu jogo DPS... Por incrível que pareça... Será que eu consigo esquipar, velho? Vamos embora. Tem alguma coisa me batendo. Não sei o que que é não, mas... Pô, esqueci dessa fita, velho. Eu posso simplesmente passar pelos bichos, né? Eu tenho espreitar. E aí... Até perdi o que eu tava falando. Até perdi, mano. Desculpa. Eu fiquei encucado com a mecânica aqui de esquipar os bonecos. Ah, tá vendo? Já deu bom pra nós aqui. Já passamos por um tanto de... Né? Porque quanto mais rápido você conseguir chegar na... Porque o que interessa pra nós aqui, mano... É dropar o lendário. E é... Conseguir... As almas. De resto... Ele vai dar o first, cara. Que eu tenho que matar ele logo. Muita gente me pergunta qual que é o addon que eu utilizo pra barra dos bichos, né? Aproveitando que eu olhei ali e lembrei. É o Plater Name Plates. É o addon mais comum, mano. É o addon que geral usa pra poder fazer isso. Pra poder ver a barrinha de vida dos bichos e... GG. Mano, tô a fim de chegar no meio dessa bagunça aqui e mandar um... Um trem, mano. Ó, já tô tomando muito dano. Mas eu vou... Vamos ver se o convo aqui... Vai ser da hora. Eu só não posso tomar fear. Convoque. Convoque, 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 convoque. Nossa, se isso aqui não for satisfatório... Aí já dá um berserk aqui pra gente poder aplicar surra nos caras. Surra em todo mundo. Surra de pé mole. Surra de pé mole em todo mundo. Ai, quase morri. Meu Deus, esse é a Elite. Venha. Ai, meu Deus do céu. Agora o bagulho tá ficando... Ai, vou morrer. Mata a Elite. Ai, mano. Recuperei um pouco de vida. Tá vendo como é que o bagulho do tanque recupera? Se eu não tivesse colocado aquele talentinho que recupera a vida mais rápido, eu tinha falecido ali. Deu bom, manos. Deu bom. Lembrando que a Torgast também agora não tem mais aquele bagulho que era um saco. Que se a gente ficasse morrendo, quando a gente morresse cinco vezes, vinha um capiroto gigantesco e matava a gente. Mano, não tem mais esse BO, então glória. Isso aqui tá full for fun mesmo. Você entra aqui pra dar uma brincada, né? Pra farmar o seu lendarinho. Porque depois que você pegar o lendário, depois que você conseguir upar ele, você não vai querer voltar aqui. Mas nevers. O foda é que... Alguns não. Acho que uma grande maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, assim como eu, gosta de ter vários personagens. E aí? Por exemplo, eu tô com o meu guerreiro lá. E eu tô gostando de jogar de druida. E aí eu falo, putz, quero deixar meu guerreiro forte. Aí o que eu faço? Vou ter que fazer torgaste. Só que tem uma outra mecânica legal que entrou agora no 9.1. É que você pode transferir cinza, mano. Você pode transferir. Eu acho que você tem que comprar com um boneco e receber com o outro. Só que aí você consegue transferir essas cinzas. E putz, velho. Aí você pode pegar o boneco seu mais forte, fazer só a doze. Uma vez por... Uma vez não. Você pode fazer várias vezes que você quiser por semana. Farma, transfere e GG. Well played. Só que você vai ter que... Aí, tomei. Só que você vai ter que voltar aqui. Então, acaba que a gente não escapa da mecânica de ter que vir pra esse lugarzinho. E é bonito, velho. Tá ligado? Ele é... Acho que foi a tentativa da Blizzard de fazer um game hoog-like dentro de World of Warcraft. Eu acho que não foi uma tentativa em vão, mano. Porque por mais que tenha ficado meio... Meio bosta. Eu acho que eles aprenderam com isso aqui. Sabe? Os próximos... Os próximos eventos que pode... Eventos não, né? Os próximos minigames dentro do jogo que pode vir a partir disso aqui tem potencial, velho. Tem potencial. Ainda mais agora que vai fechar o arco do Shadowlands. E a próxima expansão vai dar meio que um rebirth no WoW, né? Então, vamos ver aqui como é que vai ser. Eu confesso pra vocês que eu tô muito hypado. Eu vejo muita gente falando nos comentários aí a respeito do WoW. Que o WoW não traz novidade, não sei o que. Que... O jogo tá chato, morreu, falido. Isso aí é normal, né? A galera fala pra caralho mesmo. Mas... Pelo menos vamos ter algumas coisas que a gente vai poder se entreter nesse meio tempo até a próxima expansão, mano. Então, eu acho que... Pra mim, que tô gravando vídeo, que tô jogando... Cara, eu tô jogando todos os dias, juro pra vocês. Aí vocês falam... Ah, Ruli, mas você tá jogando porque você precisa gravar. Meu ovo... Mano, eu tô de boa aqui em casa. A primeira coisa que eu penso é... Nossa, eu vou jogar no WoW pra dar uma farmada. Pra poder fazer meus emissários. Pra poder dar uma... Upar um pouquinho do item level do meu boneco. Porque... Vou falar pra vocês. Não sei se vocês sabem, mas eu comprei um Play 5, né? E eu tô, tipo, jogando o Play 5 também. Só que... Desde que eu voltei firminho, que eu tô nesse crack... Eu não consigo... Jogar o Play 5. Sem ficar pensando... Putz, eu podia tá farmando o WoW. Aí eu tô lá no Play 5 jogando Knockout City. Que é aquele joguinho de queimada, que é da hora pra caramba. E eu falo... Ah, velho, tá bom. Joguei bastante aqui. Vou lá. Teve... Teve uns dias aí que eu fiquei três dias sem ligar o Play, mano. Três dias. The vício is fucking real. É foda. É foda. Ah, mas eu não falo isso pra vocês pensarem assim... Caralho, o Hulli tá ludibriando a gente pra poder jogar o World of Warcraft. Não, velho. Isso aí... Cada um sabe onde o Cala aperta, né? Sua alma é vinculada ao Vildran. Quando você chega a menos de 40% do ponto de vida, lança a proteção... Ah, nem vou ler o resto, mano. 40% do ponto de vida, proteção pavorosa. Vem inimigo, ó de Han, né? Vamos lá. Metamorfose. Quando o alvo morre, seus efeitos de dano passam pro outro. Boa, 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 boa. E quanto mais a gente vai upando o nível na Torgash, mais habilidades a gente vai liberando, né? Esses globinhos que a gente vai pegando. Eles têm a chance de vir outras habilidades. Isso é legal pra caramba, velho. O bosta ali, eu gastei o convocar. Oh... Oh... Xuliana. Aí não, hein? Aí não, hein? Vamos só... Vai dar tempo. 1 minuto e 26, eu não consigo deitar. Se bem que eu tô forte, velho. Se bem que eu tô forte. Vamos ver qual que vai ser o boss que vai vir pra gente no andar 5. A gente... Cara, esse foi relativamente rápido. Torçam aí. Cruzem los dedos. Aproveitando que eu tô fazendo um intensivo de espanhol aqui no área 52, né? Cruzem los deditos. Aí, fudeu. Ah! Caralho, eu travei ali na hora de... Não sabia que... Olha lá, tô medo do Fear. Mano, se eu tivesse... Ah, eu interrompi a habilidade errada. Eu acho que agora ele vai dar um Fear. Eu vou cair de novo. Ah, tô... É só eu deixar passar. Ih, apareceu uma asa em mim aqui, mano. O que é isso? O que é isso? É um Capiruto. Ai, tô sem... Ai, mano. Eu tenho 80 skill de dar Interrupt nisso. Eu não... Ai, eu vou cair. Não, não cai. Ufa. Ai, meu Deus. Já vi eu caindo da torre, mano. Ia ser o feio... Ai, interrompi a habilidade. O Interrupt do Urso é cabuloso. Porque você dá um dash no cara, velho. Às vezes a gente se lasca fazendo isso. Ao atacar uma nova criatura, você recupera ponto de vida, metamorfose e as raízes enredantes. É, vamos recuperar a vida, né? Por mais que agora seja o boss... It's the final Brainstorm. Vamos lá, manos. Força aí na peruca. Olha, eu tô com um Capiruto, velho. Olha. Que eu, hein? Encosto, mano. Sai pra lá. Olha, asa. Talvez eu consigo... Sai da forma de urso. Virigente. E eu tô meio invisível também, ó. Que doideira. Aqui tem um negócio pra gente poder... Arrumar o nosso set. Esse aqui é do Zorb que eu peguei. Aí, a gente vai com essa asa aqui, com esse encosto dano... Não sei se esse aqui é benéfico. Eu acho que não é benéfico não, porque eu tô tomando dano, né? Oh, fuck. Quando que um Capiruto nas suas costas ia ser benéfico, mano? Só eu mesmo pra achar isso. Ai, botei um bagulho de raízes. Eu nem tô usando raízes enredantes. Isso aumenta a aceleração. Acabou meus phantom. Ah, o boss é um inseto, mano. Deixa eu preparar pra tirar o print aqui, né, mano? Vou mostrar pra vocês um recurso agora que vocês vão pirar. Juventude do céu, mano. Vocês vão pirar, ó. Primeira coisa. Jogadores inimigos, jogadores aliados, PNJ. Tira tudo, mano. Pra ficar aquela interface clean do clean. Foda que eu vou ficar eu e essa asa. Esse demonhão horrível aqui, né, velho? Mas tudo bem. Aí, o que acontece? Agora a gente vai apertar a tecla Home e a gente vai mexer com reshades, né? A gente pode meter um HDR aqui, ó. Um fake... Eu não sei se tá aparecendo na tela pra vocês, tá? Um fake HDR. Só pra vocês verem como é que muda. Se liga, mano. Já deu um pampa, né? Ficou meio escuro, pá. Eu confesso que pra vocês nem na TV eu gosto muito do HDR, não. Mas a gente tem um magia HDR. E a gente consegue configurar meio que o... A intensidade, né? A gente consegue... Tá aqui atrás da minha câmera, mas a gente consegue configurar a intensidade que a gente quer o efeito. Cara, o magia HDR é legal porque... Olha as luzes. As luzes da cidade acesa. E eu sozinho com esse boss. Aí, por exemplo... Ficou bonitão. Ficou bonitão, mas eu não vou deixar, não. Vamos HDR. HDR. Aí a gente pode deixar um blooming HDR. Que aí fica bonitão. Fica iluminado, né? Como diriam os antigos. E tem uns outros bagulhos aqui que é da hora, mano. Tem, tipo... Colorfulness. Aumenta um pouco a cor. Ó, tá vendo? Já deu um pumpzinho na cor. Ficou... Vamos tocar o terror aqui. DPX. Também mexe nos negócios. Você vê que até as habilidades aqui já vai dando uma doideira, né? Vai ficando... Dá pra meter um comic aqui, ó. Comic fica contornado, tá vendo? Fica parecendo Borderlands. Overlay. Ah, overlay não dá pra fazer nada. Cursor. Bobagem. Remove tint. Pong. O que o Pong faz, mano? Ok. Deixa a tela preta. Blooming HDR. Deixa eu tirar o Blooming. Ó a diferença que faz, velho. Só o Blooming HDR. Vamos lutar assim? Porque eu acho que esse Blooming HDR vai deixar um efeito da hora. E eu ia dar um print, né, mano? Vou fazer o printzão assim, ó. Pra gente poder botar na capa do vídeo. Eu tenho que botar um bagulho que eu consigo mexer na câmera também? Não agra, não agra. Eu tenho que ficar aqui, ó. Porque o logo vai pra lá. Será que é agra? Aí, ó. Tá um print massa, hein? Print screen. Porque agora eu adotei a vibe de utilizar... Ai, mano. Vai ficar esse bagulhetinho, né? Eu não consigo ficar com a tela pra tirar o print só do... Do vermelho. Nossa, mas esse aqui vai ficar mais legal, hein? Print screen. Minha asa batendo, ó. Várias asas. Eu sou druida. Ok. Eu queria que fosse um boss mais legal, né? Só que como não é, mano... Só que como não é... A gente vai descer a moqueca nele. Lembrando que a gente tá com o efeito Blooming HDR. Vamos ver como é que vai ser aqui, tá? Já ativei Berserk. Olha como é que as skills ficam mais... Olha esse fogo verde, mano. Como é que foi legal. Isso aí, pra quem quiser saber como é que faz pra instalar, é só digitar no Google Reshade. E aí você instala e... Depois que você instalar, você... O jogo... Quando você abre o jogo, ele pede pra você apertar a tecla Home. Aí no que você apertar a tecla Home, você... Consegue escolher um tipo de efeito pra você poder colocar no game. Cara, fica muito interessante, tá ligado? Às vezes você tá cansado. Porque tem um efeito ali que ele tira o... O... O Blur, né? Que é aquele embaçado do jogo. Todo jogo tem Blur. E ele tem um efeito ali que ele consegue tirar o Blur. É da hora. Eu não sei se é o Clarity que chama. E fica nítido. Fica bonitão, cara. Você tá louco. E aí você baixa e vai brincando. Tá? Isso aqui fica uma dica extra aí pra quem tá assistindo o vídeo. E acha que a imagem do WoW não é tão bonita. Podia ter um pouco mais de Clarity. Eu acho... Eu gosto muito desse efeito de Bloom. Porque as luzes ficam todas... A barra fica meio bosta, né? Dá aquela sensação de, tipo... Tô jogando num monitor meio zoado. Mais as magias, velho. Dos bichos, tá ligado? Vou tirar aqui um pouquinho só pra ele... Vai, cospe o fogo aí, mano. Língua podre. Oxe, língua podre. Olha, eu tava quase morrendo, mano. Pegamos quatro... Com cinco eu conseguiria ir pro próximo andar, né? Venha. Uh, benção do senhor. Lembrança de ursoque. Mais 600. Mais emblema de renome. Tá vendo como é que o renome e o bagulho ficou claro, velho? Aí, pra tirar, você vem em Home. Desperta HDR. Tira o Bloom em HDR. É porque eu coloquei outros efeitos também, né? Então, a gente tem que caçar aqui o que a gente colocou. Colorfulness. Deep. Aí, ó. Essa aqui é a imagem do Uo. Padrão que a gente tava utilizando. Tem muita coisa, velho. Tem muita coisa. Ó, dá pra jogar... Você que... Que... Que é milp. Você quer ter a sensação pra ver como é que um jogador milp... Se... Nossa senhora, mas dá... Nossa, mano. Caralho, eu tô sentindo que eu acabei de fazer aquele exame de Pocolírio, tá ligado? Tem muito efeito, mano. Dá pra brincar horrores nisso aqui. Mas, putz, esse aqui foi... Foi trash. Retrofog. Reflect. Esse é legal, mano. Reflect Bump. Esse? Não sei se é isso. Tem um que... Tem um que bota um reflexo no chão, velho. Você vai andando e parece que... O jogo fica mais bonitão. Sei lá, cara. Deixa eu ver. Tem border. Ó, dá pra jogar... Ultra-wide, tá ligado? Hihihi. Aí, ó. Quem disse que meu monitor não é ultra-wide? Me respeita. Beleza, mano? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Foi um conteúdo que a gente... Todo mundo já tá careca de ver. Mas como o meu boneco não tinha o lendário, eu tô... Eu precisava fazer ele. Hoje eu tô meio na correria também, então não dá pra ficar farmando muito. Nem também dá pra... Pra fazer um conteúdo. Já já vai resetar. Eu já tô com a Pedrinha Mítica da Semana, que é o A mais 2. Vou pegar minha arma, se Deus quiser, no baú de hoje. Aí depois que pegar o item, à noite... Eu já vou deixar gravado o vídeo de amanhã e prometo que eu trago um conteúdo bem da hora pra vocês, tá? Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, mano. Tamo trazendo vídeo todos os dias e aos finais de semana fazendo live. Lembrando que final de semana agora a gente vai ter um concurso supimpa de transmog. Se você quiser participar, já prepara aí a roupa. Prepara o coisa, porque a premiação vai ser boa e a live vai ser muito divertida. Espero que os caras que eu convidei possam vir, mano. Espero de coração mesmo. E é isso. Tá bom? Qualquer coisa, deixe nos comentários. Se quiser me seguir no Instagram também, Pedro__Ruli. Fique à vontade, eu respondo todo mundo por lá. E é até mais fácil falar comigo por lá, tá? E na descrição tem um Discord. Eu ainda vou criar a guild no Área 52. Provavelmente na próxima live eu vou criar essa guild pra poder colocar a galera. Então fiquem no aguardo dos próximos capítulos dessa nossa jornada no World of WoWzinho. Tamo junto, guys. E um beijo. Fala, mano. Seguinte, guys. Eu não ia criar o lendário, não. Porque eu ia juntar pra fazer o lendário 235, né? 235. Só que aí eu pensei, cara. A habilidade do lendário vai me fortalecer muito, cara. Em um período curto de tempo, tá ligado? É outro jogo se você tem lendário e se você não tem lendário. Aí eu tentei comprar o lendário de costas, né? Porque eu tenho duas mil almas. Duas mil. Eu tenho duas mil. Eu consigo criar o lendário Tier 2. Só que Tier 2 não vale a pena. Vale a pena o Tier 3 direto. Só que aí eu ia ter que juntar 5 mil e tantas cinzas de alma. E eu não tenho isso pra agora. E até eu juntar ia demorar pra caramba. Aí eu falei, cara. Vou comprar o lendário Tier 2. Vou criar. Comprar ou criar, né? E aí eu procurei por costas. E não achei de jeito nenhum costas. Não tem no vendedor, né? Na Action House. Aí eu olhei aqui. Cara, eu consigo criar o lendário. Será que eu consigo criar pras costas? E eu não tenho também habilidade. Mano, deve aprender em algum outro maluco, velho. Porque eu olhei todos aqui. Eu não consigo criar o pras costas também. E eu queria fazer nas costas. Mas, contudo, entretanto, todavia. Eu falei, ah, velho. Então foda-se. Vou colocar na perna mesmo. Minha perna é 200. E aí, eu tava olhando. Não tinha 210 pra comprar. Aí eu falei, velho. Quer saber? Eu vou fazer o primeiro lendário. E aí eu olhei. E o valor do primeiro lendário dessa calça aqui tá 50 gold, mano. O, o, o... E, tipo, não vai fazer aquela diferença. O item level pra mim nesse momento não é importante. Não vai fazer aquela diferença, entendeu? Só que quando o meu set tiver tudo 2, 3, 5, 240. Se eu chegar lá, 240. Se ele tiver forte. Aí eu tiver com o lendário 190. Pô, aí é sacanagem, né? Eu tô de zoeira. Então, nesse momento, pra mim, vai ser muito importante ter o lendário. Então, eu vou meter o louco e vou perder 10 de item level nessa calça aqui. Só pra gente poder fazer o Fúria de Ursoc. Ainda nesse vídeo. E eu acho que vai ser muito maneiro, velho. Vai, vai... Nossa, vai ser uma diferença na gameplay. Porque a habilidade do item é independente do item level. Então, toda vez que eu der dano com o bagulho, vai me dar escudo. Vai ter chance de bater duas vezes. Então, vai ser sensacional. Então, vamos fazer aqui a missão. Porque eu tava fazendo a missão ainda. Criar um item lendário. A calça. Você não tem nenhum poder lendário. Claro que tenho. Como é que eu ativo o poder lendário? Hoje eu... Eu gostaria de aprimorar... Eu gostaria de resgatar a essência de alma. Como é que faz pra botar os lendários aqui, mano? Eu tenho vários. Ah, eu acho que é só usar ele. Ok. Achei que eu tinha que falar com o bicho. Já vou ativar todos aqui que eu tenho. Já peguei um monte, mano. Já cheguei aqui com o entalhador de runa. Falei, meu amigo. Você já prepara aí o Tobias. Que nós vamos fazer muitos poderes. Agora sim. Eu posso criar um lendário. Ok. A perninha que eu paguei 50 gold, mano. Eu tô muito Julius mesmo. Não vou gastar com lendário, não. Furi Jursok. Missiva. Versatilidade. Maestria. Porque nós somos o Tancão. 1.200 almas. Depois eu faço umas camadas 12 aí. Tipo, se tiver uma galera que anima a fazer Torgache. A gente monta um APT. Faz umas camadas mais altas aí. Porque a gente pega isso aqui rapidinho. Essas almas aqui é bobagem, bobagem. Vamos criar em 5. Nossa, nosso primeiro lendário. Uh, no Druida, velho. E eu já vou lá no Spot. Fazer aquele... Aquela criada, né, mano? E esse maluco aí é o Proser, né, velho? Pra quem não sabe, toma esse spoiler no peito, mano. Olha que doideira. O maluco é a mão, filho. Ele faz os lendários. Ó. Minha calça, minha vida. Não vai servir não, hein. Já tô falando que eu sou Tauri, eu tenho coxa grossa. Não vai servir. Mas eu vou equipar. Aí, ó. Perdi item level. Perdi 1 de item level. 190. Minha calça anterior era 200. Mas não tem importância. Eu vou vender porque é 80 de gold. E agora, fião. Nosso Druida tem chance de bater duas vezes, cara. Putz. Isso aqui é Maravigold. Deixa eu vou... Eu vou lá pro Spot onde a gente farma couro. Porque ali eu acho que é o lugar mais legal pra gente poder bater nos bichos. E... A gente já vai ver se faz diferença no farm. Porque pra mim o importante agora não é nem pra DG essas coisas. É pro farm. Tô pensando em goldelícia pra gente continuar nossa série. E o mais legal também é que como eu paguei 50 gold no lendário, mano. Nossa, que bicharia. Eu tô muito feliz. Eu não vou precisar fazer nada, né. Eu, teoricamente, não perdi dinheiro. Eu perdi só o tempo de fazer as alminhas. Mas isso aí, cara. A gente faz em live. É tranquilo. A gente faz de galera. Dá pra pulgar a grupo pra poder farmar cinza. Aí depois já coloca ele no 235. Aí começa a upar com os borralhos de alma. Mas, né. Isso é pra outra conversa. Deixa eu só descer aqui no spotzinho. A gente já vai fazer a boa pra ver. Deixa eu ver se o meu lendário tá equipado. Estamos equipados. A gente já desce aqui. Já deixa a mão na galera pra chincha. Venham. Venham, 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 venham. O bom é que não tem ninguém aqui farmando. A gente vai conseguir fazer um pouzinho dos sonhos, mano. Eu não sei se eu consigo trazer esses dois aqui também. Se eu conseguir é o Earth. Vem. Ah, já voltou um lá. Vem. Não, não vai embora não. Fica. Vamos lá. Ó, eu vou dar o Berserk só pra gente aplicar surra pra caramba nos caras. Eu não vi aplicar duas vezes nenhuma vez. Vocês viram? Vocês viram? Ó, mas o nosso escudo apareceu aqui, ó. O nosso escudo tá ali. Putz, não sei dizer se eu matei mais rápido ou mais devagar, velho. Os bichos. Peraí que eu vou tentar fazer outro pouzinho aqui agora. Venha. 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 Ai, esse aqui também. Venha. Não. Sabia que eu ia perder um... Ok. Vamos mandar um convoke aqui pra ver se vai limpar os caras rapidão. Caras, eu não sei dizer, mano, se tá dando dois danos. Ai, caralho. Mas eu acho que tá sim, mano. Não sei dizer. Não sei dizer. Eu acho que vai... Eu acho que vai fazer uma grande diferença pra nós agora quando eu fizer a arma, mano. Aí... Fizer a arma não. No caso, dropar uma arma 200 de item level ou comprar uma de PVP, sei lá. Vencer também. Ó, bateu. Ah, agora eu vi. Agora eu vi. Agora eu vi, eu acho. De relance. Ah, e agreu o grandão, mano. Vamos ver. Vamos fazer o teste. Ah, os bichinhos tão falecendo rapidão. O grandão, esse grandão aqui, ele demora uma vida. Ah, deu duas vezes. Deu duas vezes. É, 15% de chance. É mais raro de acontecer. Mas a hora que acontecer também, me segura. É essa... Pra quem não sabe o que eu tô tentando contar, é essa patada que ele dá duas vezes no boneco. Vamos ver se... Vamos ver. Vamos tentar perceber aqui. Putz. Para de me jogar longe, mano. Ó, patada. Não foi. Então, puxa aquele ali também. Vamos lá. De novo. Surra. Uma vez só. 15% de chance, mano. É pouco menos de a cada 10 vezes que eu fizer. Um vai dar dois hit. Né? Então. Como é uma habilidade que eu uso toda hora. Numa luta, vai acontecer de dar várias vezes. Acredito que a cada 9 vezes que eu fizer o Surra, ele vai... Ele vai dar essa habilidade. Vamos tentar mais uma vez aqui. Nesse último... Cara, eu venho para esse spot aqui. Eu não quero sair nunca mais, velho. Porque ele é muito gostosinho. Ó, aqui você vê. Aqui é só chamar a bizurrada. Venham. Ó. Não deu. Vai. Não deu. Vou tentar mais uma. Ó, vou dar um berserk. Ó, deu duas vezes. Deu três vezes. Tá porra. Mano do céu, velho. A hora que esse bagulho vai procar três... Nossa senhora. Por que ele procou três vezes ali? É violento, mano. Fora o escudo, né? Meus parceiros. Isso aqui pra mítica... Eu já vou poder... Eu tava tancando mítica 2. Agora eu consigo tancar umas mítica... Umas mítica 4. Mais tranquilinho, tá ligado? E aí, conforme for aumentando o item level, a gente vai aumentando também o coisa... Cara, muito bom, velho. O lendário... Façam igual eu fiz, guys. Não tenham medo. Ainda mais se o lendário custasse 50 gold, velho. Se você for gastar muito também, não vale a pena, né? Mas se eu fosse 50 goldzinho... Putz. Deixa eu ver aqui, ó. Vou mandar um convoke só pra... Nossa, no convoke também. Pega. Nossa senhora. Nossa. Jesus. Vou só esfolar isso aqui pra eu vejo o vídeo, mano. Você é doido, pai. Você é doido. Convoke pega também. Beleza, rapaziada? Então, agora sim é despedida. A gente se vê no próximo vídeo. Beijão. Até mais.